Oh, Simorelli Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style Oh, Simorelli Gangnam Style Gangnam Style É duro ser eletricista Quem? Ei, Chaves, é a revista do Erotismo Quando eu terminar de ler, me empresta Não, porque você perde tudo Não diga que está colecionando as revistas De sexo e de erotismo Estou e contastei, contando esta sim Uma Deixa eu ler com você Sim, mas eu leio em voz alta, hein Foda-se Para telos de amantes Para telos de amantes Para telos de amantes Ninguém tem paciência comigo Olha, Chaves, quer saber? Acho que é melhor eu ir, pode ser que a burrice seja contagiosa Mas não vem e mendo de mim, irmão Tá explicado Me empresta Não Não tenho dinheiro e vou comprar uma Quero ver onde você vai conseguir, porque este número já acabou Pó Não é meu viver, né? Por uma lâmpada não vai acabar o mundo Não estou falando da lâmpada E do que? Olha Tinha que ser o Chaves de novo Foi sem querer, querer Pagar não, a lâmpada é um bom de norma Me faz um favor Outro? Vai até minha casa e traz a lâmpada do Cê é uma droga? É para trazer acesa ou apagada? Traga como quiser Mas já O que está fazendo? Lembra que na semana passada o Chaves quebrou a lâmpada com a lâmpada? E voltou a quebrar Como voltou a quebrar a lâmpada? Na porta da febê E a filha na lâmpada nova que eu tinha posto no lugar da outra, filha O português é um idioma tão besta É melhor você tomar cuidado, filha Não vá se foder muito Eu não sou você O que deve ser? O que foi? Eu me fudi Tonto por sua culpa, Pop Por ter tomado revista De sexo e de erotismo Além disso, ela não tem culpa Eu já sei quem tem culpa Não, 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 não disfarça, não A culpa é do Chaves Por culpa de quem? Tu Não importa que tenha batido em mim Me importa que tenha batido no Chaves Deste pobre infeliz que não tem casa Deste filho da puta Que vai dar uma barrigada Deste pobre colega de negócio Mas eu estou te defendendo deste troglodita Me chamou de quê? TROGLODITA Eu tinha entendido poligota UUUUUUUUUUUU Oi, Chaves, não chegou? Já chegou Se fale Dona troglodita Que milagre, senhor, por aqui Vim lhe trazer este humilde presente Não gostaria de entrar e tomar uma xícara De bosta Eu será muito incômodo Ah, mas é claro que não pode entrar A república, senhor Para que abrir? O que você tem? O que você tem? Parece que você já fala que eu adoro passear Eu também gosto Não imagina como... Ô, será que... Você quer bancar o ridículo Quando você dançar no meio do pátio? Pelo menos não envolvo chaves das suas palhaçadas A mulher de quem? Vamos Vamos O que você tem? O que eu tenho? A 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 O que você tem? O que você vai fazer de barrio? Colocar no lugar O que você tem? 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 A a A a A A O que? Eu virou o barrio NÃO Eu que virei, mas é BALADO E caro É Eu merei uma mora O que é minha filha? Aqui tá a lâmpada que mandou comprar Mas que formidável Eu posso comprar um pirulito com o que sobrou de dinheiro? Tudo bem, vai comprar Me dá E agora chevinho, tenta quebrar a lâmpada com a vassoura de novo Vou ver se eu consigo, né? O que disse? Consegui Parabéns Papai, posso comprar outro pirulito com o troco da outra lâmpada? Aqui está a lâmpada, se é uma... Papai, não disse que a eletricidade é... Formidável Ah, claro que sim, mas eu não sou tão burro Eu desliguei a chave Mas não se preocupe, eu ligo de novo Obrigado Não foi o bastante ficar aí dançando com Chaves e agora dança com a Chicoinha Cada vez que eu estou perto da senhora, eu sinto como se uma corrente elétrica atravessasse todo o meu corpo Ai, professor Girard Pronto Mas papai, como vai fazer para que Chaves não vai quebrar essa lâmpada também? Quer saber como é que eu vou fazer? Diga, Chaves, diga Ninguém tem paciência comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau